Vamos então agora fazer um truque que é muito popular que é a desenrolada simples Subida normal, então a mão direita nesse caso vira o pulso, agarra e o braço esquerdo passa para frente e o tecido vai ficar atrás das costas e embaixo da axila direita, agarra o tecido com as duas mãos e vamos fazer um esquadro passando o tecido à frente da coxa, esquadro, curva Isso, tanto a Rafaela quanto a Mãe, passa o tecido que está à frente dentro da perna esquerda, mesmo no meio da virilha e enrola duas vezes pela barriga, exatamente Rafaela, a frente do corpo, para ter maior efeito abra o tecido e mantém um tecido em cada mão, tá? E atenção, antes de tirar a curva você vai trazer a perna que está livre para o esquadro, mantém o esquadro e o corpo bem aberto, atenção, prepara e up e desenrola Muito bem e termina, para sair, largue os panos, em direita sobe a cabeça, agarra o tecido em cima e o tecido sai naturalmente pela cintura e se tiver ainda no ar, desliza, obrigado Mariana, obrigado Rafael e até a próxima